Tá bom, quero conquistar 5 clientes em 30 dias, o que eu tenho que fazer? Pessoal, eu vou dar aqui os parâmetros para vocês, eu vou ensinar o que eu posso ensinar para vocês que é os parâmetros, nessa aula eu vou ensinar os parâmetros, tá? Próximas aulas a gente pode aprender outras coisas. E aí, cada um vai ter que pegar esses métodos, métodos de acordo com a própria realidade e colocar em prática dentro da sua assessoria, dentro da sua prospecção de clientes, beleza? Então vamos lá, a gente tem esses métodos de prospecção aqui que são basicamente os que existem, se alguém conhecer algum novo, por favor, compartilhe conosco, mas resumidamente são aqui, pessoal, cold call, redes sociais, a gente pode fazer palestras e eventos, a gente tem relacionamento, né, relacionamento e networking, nós temos também as indicações de clientes ou não. Então, essas são as maneiras do assessor de investimentos prospectar e tem maneiras que são mais eficientes e menos eficientes. Então, pessoal, é simples, mas não é fácil. Tem coisas que são simples, mas não são fáceis. Então, assim, vai ser simples vocês entenderem aqui, não necessariamente vai ser simples vocês colocarem em prática, mas, contudo, todavia, entretanto, se vocês nem entenderem os métodos e nem entenderem a forma de realizar essas atividades, aí vocês não têm chance nenhuma de conseguir fazer essa prospecção, tá bom? Então, por exemplo, sem segredo, Bruno, eu vou prospectar só por cold call, né? Eu fiz um workshop com o pessoal da Argento, lá de Porto Alegre, agora, né? Fiz das 5h30 até as 7h e eu falei para eles, né, que é importante prospectar de todas as formas, mas vamos supor que não. Bruno, eu vou só prospectar cold call, eu gosto de cold call, eu amo cold call, eu vou fazer só cold call. Não tem problema, dá para montar uma base bacana só com cold call? Com certeza. Lembrando que cold call, né, aquela ligação fria. O que é ligação fria? Uma ligação para alguém que não te conhece, não conhece a sua empresa, não baixou o e-book da sua empresa, não fez nada, tá? Eu falo isso porque sempre a pessoa fala assim, ah, eu captei do cold call. Aí, na verdade, esse cara que ele captou era cliente do banco dele, só porque ele ligou é cold call. Não, ligação é ligação, você pode ligar para as pessoas, isso sempre existiu e sempre vai existir. Cold call é quando a pessoa não te conhece, não conhece a sua empresa, não tem nenhum relacionamento com você, nem com ela, você às vezes comprou uma base lá, um númerozão e está ligando para a pessoa, né, cold call. Então, esse cold call, ele vai ter uma taxa de conversão, a gente sabe que é bem baixo, né, só quem faz sabe como a taxa é baixa. Então, por exemplo, eu quero captar só clientes de cold call. A gente tem aqui que o cold call, ele vai ter uma taxa de conversão final de cerca de 0,1%, tá? Então, para cada mil ligações que você faz, você vai conseguir captar mais ou menos um cliente. Até porque a maioria não atende, você liga, base fria, tá? Fria zona ali, ó, você liga, a pessoa não atende, a pessoa já faleceu, a pessoa é aquele caos, né? Então, tá, mas tudo bem, gente, mil ligações, plausível. Né, se você faz 100 por dia, em 10 dias você alcança. Sim, se o senhor está começando, dá os 9 a 6, o que tem que fazer? Prospecção, nada de errado em fazer 100 ligações por dia. Então, se você fizer 100 ligações por dia, você vai conseguir um cliente, tá? Um cliente. Então, se você quiser fazer só cold call e quiser 5 clientes em 30 dias, você vai ter que fazer 5 mil ligações. Aí fica um pouco mais complicado, porque, ó, vamos colocar que você trabalhe, claro que depende também do quanto você trabalha e quanto você liga, mas você trabalhe 21 dias no mês. Então, dá 5 mil dividido por 21. Você precisaria fazer 238 ligações por dia, né? Trabalhando 21 dias úteis. Eu já vi assessor que faz 200 ligações por dia. Então, é próximo a isso. Se você, por exemplo, não, Bruno, eu quero fazer, eu vou fazer acontecer. É, você pode, por exemplo, trabalhar de sábado e domingo, aí você trabalharia 28 dias de sábado, perdão, né? Descansa no domingo, mas você trabalha ali 26 dias, né? São 26 dias no mês, mais ou menos. São menos de 200 ligações. Então, é possível, né? Assim, pelo menos estatisticamente é possível você conseguir 5 clientes em 30 dias com cold call. O problema vai ser só achar essas 5 mil pessoas para você ligar. Quando a gente faz, eu tive assessor na minha equipe, né? Que ligava muito mesmo, mais não, né? Ligava 200 por dia. Ele fazia realmente 200 por dia, moleque muito bom mesmo. Só que era ruim, era difícil achar números para ele, né? Você, ele acabava com as bases muito rápidas. Então, era sempre um desafio conseguir novos números. Claro que a gente consegue, mas as bases vão ficando em tese cada vez piores, cada vez mais distantes, então tem alguns empecilhos. Então, qual que seria uma melhor alternativa a isso? Melhor seria você fazer algo mais sustentável de, por exemplo, mil ligações e aí você pode usar as redes sociais que a gente colocou aqui que tem uma taxa de em torno de 0,44%, tá? Bruno, só isso de taxa de conversão? Gente, taxa de conversão em vendas, qualquer área, qualquer área de vendas é baixa mesmo, é baixa. Tudo funciona desse jeito, tá? Não é só na assessoria de investimentos. Se você conversar com qualquer vendedor que vai prospectar frio, não vale aquele vendedor, né? Porque o pessoal acha assim, ah, eu trabalho com vendas. Se você senta e os clientes chegam até você, você não trabalha com prospecção, né? Você trabalha com atendimento. Prospecção é realmente sair para encontrar as pessoas. Então, pensa, você vai ligar para as pessoas, tem muita gente que não tem dinheiro, tem muita gente que já está 100% satisfeita na assessoria atual, tem muita gente que, enfim, não vai investir com você. É normal, gente, não tem nada de errado. É normal e dá para crescer, dá para ganhar dinheiro mesmo assim. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês.